15 minutos de aquecimento. Esse foi o tempo que o Santos liberou para a imprensa um dia antes da final. Tudo para tentar surpreender o Palmeiras nessa quarta-feira. A gente sabe que, além de uma final, é um clássico e a gente espera que no detalhe a gente possa decidir o jogo. O Santos conta com um ótimo retrospecto na competição, 100% de aproveitamento na Vila Belmiro. Além disso, a torcida deve comparecer em peso e transformar o estádio em um verdadeiro caldeirão, já que todos os ingressos disponíveis foram vendidos. Com o apoio do torcedor, consegui um resultado positivo para depois ir com uma vantagem lá para São Paulo. O Palmeiras também fez segredo e fechou quase todo o treino para os jornalistas. Não é que isso faça ganhar o jogo, mas uma outra coisa pode causar surpresa. O técnico do Verdão, Marcelo Oliveira, disputa a quarta final da Copa do Brasil em cinco anos. Derrotado nas outras três decisões, quer o primeiro título. Através do trabalho é que a gente vai tentar ganhar. E para mim seria muito importante, cinco adições, quatro finais. Então, está na hora de tentar ganhar. É a hora de seguir. Obrigado.